Fala rapaziada, beleza? Então hoje eu vou ensinar aí como você está ganhando dinheiro fácil sem sair da sua casa nesse tempo de pandemia Vocês vão na Google Play, instalam o PicPay, você instala no aplicativo, você usa o meu código de amigo E você ganha 10 reais e eu também ganho 10 reais, aí você pode ver meu saldo de 160 reais É bem simples, é só colocar o meu código e você está ganhando dinheiro, manda para os seus amigos, compartilha no Facebook, para a família Eu mesmo fiz para meu pai, para minha mãe e para meus irmãos e ganhei esse todo o dinheiro aí, vocês podem ver, entendeu? Então vai fazendo aí que vocês vão ganhando dinheiro, entendeu? Até o próximo vídeo, valeu! Lembrando que você tem que ter 16 anos e tem que colocar seu CPI